Minha liberdade de expressão se compra com o cifrão mente blindada Eu tenho e entendo a missão focada em meus objetivos Seguindo firme passo a passo pra me manter vivo Em meio a sujeira, cotidiano difícil Não submeta a regra impostas por governante ou presivo Os que fazem de tudo pra me ver caído Cada rima que eu faço pra vocês é um aviso de que seguirei assim Uma lisa pra no início podem querer me calar Mas isso vai ser difícil no caderno Com a caneta expresso o que sinto, o que vejo e o que vivo não É trilha pra novela, escolhi a liberdade Mas poderia tá rimando de dentro de uma cela Não por minha opção, quem nasce pobre tá ligado Que às vezes o cano é a solução Se arriscar no crime por sua sobrevivência E não por pura vaidade, ostentação É embaçada num país onde valorizam tudo que é de ruim E deixam de lado esquecido uma nação O que fere o sistema é ver o mano da favela Conseguir o seu diploma, sair do lixão Ser o médico, um advogado e pro burguês Não ser só mais um que serve pra limpar o chão Resgatado pela cultura, através da música Venho representar os verdadeiros guerreiros da rua É desse jeito, família tamo junto É a nossa saga, pode ver que continua Guerreiros da rua, fazendo acontecer até o último minuto Uma lisa vai prevalecer, peso pesado no som Assim que tem que ser, microfone empunhado Eu tô na guerra, é pra vencer guerreiros da rua Fazendo acontecer até o último minuto Uma lisa vai prevalecer, peso pesado no som Assim que tem que ser, microfone empunhado Eu tô na guerra, é pra vencer Antigamente, quem era índice é de hoje É tão preparado com o mic ligado Pra guerra é convocado, demorou Assumir o cargo, agora empresário independente Empresa amadora, de letra consciente Uma lisa se apresenta fazendo a linha De frente clandestino, com destino, cada vez mais a cena Independente, navegando no underground Com o mau oriente, de minha própria mente É por o som do ato que de mim depende Uma rima consciente me defende Expressão de opinião, infelizmente Alguns não entendem Ser MC pra desviar do caminho E consequente, uma lisa pros irmão Liberdade é a melhor reação Cada um seguindo seu caminho Pra buscar satisfação A nossa tá no som Conjunção de formação Trabalho é ferramenta pra exercitar o coração Tá preparado pra enfrentar qualquer situação A crítica covarde ou incentivo Percebido pelo aperto de mão Tá no olho, não adianta querer disfarçar Sua intenção Tem alguns spings que vem com a profissão Sem remuneração Mas o que eu quero só saber É rimar no beat Com a minha voz É meu momento de iluminação É o alto Requinte A liberdade de expressão Que por nós não vai ser desperdiçada Enquanto o microfone tiver Empunhado na mão Empunhado na mão Empunhado na mão Guerreiros da rua Fazendo acontecer até o último minuto Uma lisa vai prevalecer Mesmo pesado no som Assim que tem que ser Microfone empunhado Eu tô na guerra É pra vencer Guerreiros da rua Fazendo acontecer até o último minuto Uma lisa vai prevalecer Mesmo pesado no som Assim que tem que ser Microfone empunhado Eu tô na guerra É pra vencer Guerreiros da rua Fazendo acontecer até o último minuto Uma lisa vai prevalecer Mesmo pesado no som Assim que tem que ser Microfone empunhado Eu tô na guerra É pra vencer Guerreiros da rua Fazendo acontecer até o último minuto Uma lisa vai prevalecer Mesmo pesado no som Assim que tem que ser Microfone empunhado Eu tô na guerra É pra vencer Eu tomar guerra é pra vencer 2017, Minas Gerais, Brasil Humaniza a organização Minas Gerais, Brasil